Começou. Problema técnico de novo no Facebook. Só um instante, pessoal. Uma vez a gente perdeu aqui. E, Ana? Ana? O que é isso, Renan? Que pena. Vou pegar aqui para desligar o som de todo mundo uma vez, só um instante. Cadê, cadê, cadê? Ok, menos, ok. Mute, mute, mute. Tá, beleza, pessoal. Então, sejam bem-vindos. Aí, gente, nós estamos começando aí nossa live, né? Já com um problema técnico aí para surpreender, mas é isso. Então, hoje o Claudio não pôde fazer aula, estava com um probleminha lá e a gente assumiu, certo? Então, eu queria falar um pouquinho sobre 90% das empresas hoje no Brasil não estão protegidas, certo? Eu estou com um nenenzinho chorando ali. Vocês estão conseguindo ouvir? Eu estou com o microfone, mas não sei se... Estão ouvindo? Vou ligar o microfone aí. Fala, João. Está ouvindo aí? Então, vamos lá. Vamos bater o nosso papo, né? Vamos bater o nosso papo, tem algumas coisinhas também logo para avisar vocês. E recomendações, eu sempre gosto de fazer recomendações aí do... Ajudando vocês a manter o nível da área. Então, não sei se vocês conhecem o site da NFPA no Brasil, é americano, mas temos também até a sessão latino-americana. Então, se você clicar aqui, você já tem muito material bom de qualidade aí, que nós temos até em português. Eu recomendo muito, tem um material em português aqui, tá? Então, muito material bom, viu? NFPA hoje é a maior organização de combate a incêndios. Ela tem a sigla que é National Fire Protection Association, e quer dizer que é associação nacional, então é de um país, não é internacional, mas hoje eles estão com mais de 100 anos, cento e poucos anos de existência, certo? Então, ela já foi provada pelo teste do tempo, já tem mais de 8 mil membros, certo? E ela consegue aplicar o código em vários países. Então, de diretorias, ela já tem um diretor ou um responsável, um representante em todos os lugares, em todos os países do mundo. Tá igual a Coca-Cola, certo? Antes aí, eu ouvi numa palestra do Senabon, falando Senabon, já também indicando aí para quem puder, vai ter o Senabon no Maranhão, 14 de novembro. Senabon foi um dos eventos que marcaram a minha vida. O Senabon, ele é um seminário de bombeiros, mas ele é muito técnico, certo? E esse evento também, ele conta com muitas mudanças políticas e, principalmente agora, que está saindo aí o Código Nacional, tá? Voltando aqui, a gente falando também, estou aproveitando tudo, os conteúdos aqui que estão na sequência, certo? Código Nacional, estamos aí com um trabalho também de divulgação e de tarefas, tentando envolver o máximo de pessoas possíveis para a gente colocar a nossa participação aí na sociedade e também a gente poder participar do que a gente puder para a melhoria de um Código Nacional. Código Nacional, a gente vai ter aí um código copiado de um Estado, certo? Se a gente fizer só isso, a gente já está 20 anos atrasados em relação ao mundo, tá? E aqui entra o quesito da NFPA. Então, é uma associação que já está validada no mundo todo, nós temos aí para poder copiar, simplesmente copiar. 21 dias atrás, a gente teve a live com o Coronel Oliveira, ele falou que o pessoal da NFPA está prontinho aqui para nos ajudar a fazer esse Código Nacional. Um item interessante é que eles fazem uma combinação de participação. Então, imagina-se que nós temos aí nove áreas de atuação. Então, nós temos aí o consumidor final, as seguradoras, laboratórios, padronizações de equipamentos, laboratórios, de pesquisas, tem dois tipos diferentes aí, então. Bombeiros e indústria. Cerca de nove áreas aí para a gente poder participar de uma votação. Então, não é só o bombeiro que decide a norma. A gente até teve um, na última consulta pública de São Paulo, nós votamos ali, jogamos várias coisas interessantes e importantes para a melhoria do Código e nada, a gente não teve resposta de nada, certo? Então, nós temos essa falta de participação, de abertura para acrescentar alguma coisa de melhoria no Código e nas normas dos Estados, certo? Então, nós estamos aí com quatro tarefas importantes. Uma é tentar envolver a NFPA nesse código, tentar melhorar o código até entender os códigos do Brasil e tentar quebrar aquilo que pode ser um obstáculo de um para o outro. Então, nós temos aí um entendimento, um grupo para entendimento da norma ou da unificação das normas no Brasil. Um grupo para entender o código nacional, o que acontece nos códigos internacionais, internacionais, que é o IDC. Nós temos aí a NFPA 1, NFPA 5.000 e a NFPA 101, que são códigos internacionais e que são usados em todos os lugares de ótimo desenvolvimento no mundo, certo? Então, nós temos aí essas tarefinhas aí que estamos tentando distribuir para quem estão, pessoal que estão tentando ajudar, certo? E se você puder, vale a pena, vale a pena. É um nível maior de estudo, de entendimento e que a gente pode, que você pode participar. Deixa eu ver outra coisa. Então, o site da NFPA vale a pena dar uma olhada. Nós temos também a SFPE. SFPE já é uma organização mais técnica, vamos dizer assim, é onde você vai fazer um projeto com inteligência. Vamos dizer assim, o normal no mundo não é só você cumprir o código. Cumprir o código é como se fosse tirar 10 no bombeiro. Então, o código é o mínimo possível para proteger a edificação. E nós, no Brasil, ainda temos essa dificuldade básica de aprovar um projeto no Corpo de Bombeiros. Então, nosso auge é o quê? Aprovar um projeto no Corpo de Bombeiros. Então, eu mesmo estou fazendo dois projetos nesse tempo agora, com equipe, são projetos grandes e as empresas, elas se conscientizaram, elas já tinham um projeto aprovado no Corpo de Bombeiros e elas vieram atrás da gente à melhoria. Elas mesmas constataram que não estavam seguras, protegidas e elas estartaram o processo de compras. Não foi só um processo que eles... Não, eu entendo que eu estou desprotegido, vou ligar aqui para alguém. Ou alguém foi lá e conversou com eles, vocês estão com sério risco aqui. Não, foi mais do que isso. Foi um processo de compras que eles estartaram. Então, imagina aí, tipo uma licitação eles fizeram com um projeto aprovado. E dentro disso, a gente já percebe que são empresas conscientes. Você já trabalha com 90% das empresas, não só assim. E essa que está nos 10%, estão muito aquém do nível de proteção que elas precisam ter. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. E essa organização, ela é uma organização, vamos dizer assim, que tem um lema, tem até um lema. Eu gosto muito de falar sobre o artigo do doutor Alfredo Delcarlo. Ele fala num artigo de 20 anos atrás. Até aproveitando também, é do grupo GSI, Grupo de Fomento de Segurança contra Incêndio. Alguma coisa assim, não tenho certeza. Vai ter até congresso também esse ano. Presencial só. Mas são desbravadores da AME. São pessoas que fizeram o desenvolvimento que a gente tem hoje. E hoje é você que é esse desbravador. Certo, pessoal? Vocês são esses desbravadores. Eu sempre animo e jogo essa missão também para vocês. Eu vou falar no final uma coisa que aconteceu. Não me deixem esquecer, tá? Aconteceu duas coisas aqui essa semana. E eu vou falar sobre isso. Nós somos os braços de Deus aqui na Terra, na área de combate a incêndios. Então, essa organização tem o lema. Proteger edificações de uma maneira bem protegida e com um custo-benefício aceitável. Então, isso foi onde eu li no artigo do doutor Alfredo Delcarlo, há 20 anos atrás. Em torno de 20 anos atrás. E foi onde eu marco a minha vida. E ali eu decidi não só ficar lendo normas. Eu lia muitas normas. Eu decidi que eu iria fazer todos os cursos que eu achasse na área de combate a incêndios. São duas conferências que vão ter também. Vai ter agora, que é a conferência anual nos Estados Unidos. Então, nós temos aqui o alto nível da área de combate a incêndios. É a engenharia de incêndios que a gente fala. E também, dentro dessa organização, tem uma área mais avançada que se chama performance based design. Que é projeto baseado em desempenho. Certo? O mundo, ele não faz só mais projeto baseado em código normal. Porque o código, ele sempre vai me dar muitas chances de acontecer em tempos. Vou só levantar o microfone aqui ligado. Pronto. Então, o código nacional, o código que é cobrado, é o básico para um nível básico mínimo de aceitação para vidas e patrimônios. Para proteger vidas e patrimônios. E tem muitas coisas além que você precisa observar para que essa ideia, essa missão aconteça. Então, é uma organização que vale muito a pena nós conhecermos. Agora, a gente está falando muito da SFPE, porque no Brasil, nós estamos tentando fazer o capítulo da SFPE. Então, precisa de membresias, mas é o nível além do código normal. Então, vale a pena você conhecer. Já dá para fazer membresia pagando. A membresia estudantil, ela é de graça. Certo? Então, eu tenho vários vídeos falando também até como fazer a membresia se você for estudante. Mas o estudante tem limitações. E aí você pode também fazer a membresia empresarial ou profissional. E é aqui que faz a diferença também. Então, você ter comunicação com grandes profissionais do mundo todo, que fazem grandes projetos, que protegem grandes riscos. Então, vale a pena. Eu sou membro hoje de quatro organizações, que é a SFPE, a IAFSS, a IAAI e a NFPA. Então, são organizações aí que nos ensinam muito. Um, uma coisinha que a gente aprende com essas organizações, não tem nem comparação com o nível que hoje o Brasil anda. Então, vale a pena fazer essa participação, membresia. Ó, só para você ver da NFPA, também outra coisa que eu joguei, né? A gente está ajudando a convencer os coronéis, os comandantes do Corpo de Bombeiros do Brasil. E aqui a gente vê, ó, os países da América Latina que fazem parte da NFPA, que tem um número mínimo de membresia e tem as normas baseadas na NFPA, tá? Então, olha só, Argentina, Colômbia, México, Peru, Porto Rico, República Dominicana e Venezuela. Até a Venezuela tem código baseado na NFPA, certo? O Brasil comendo mosca, certo? Então, gente, isso aqui a gente já fala há muito tempo, há uns cinco anos eu... O primeiro vídeo que eu já fiz na internet foi falando sobre isso aqui, ó. Então, depende da gente, certo? Depende da gente a gente colocar uma coisa tão simples que não tem contrafatos, não há argumento. Não tem argumento contra isso, não tem explicação. A gente ficar com o código, ah, São Paulo é o melhor. São Paulo não é o melhor, entendeu? Melhor é a gente copiar isso daqui, certo? E até a Venezuela tá. Então, se a Venezuela, na situação que ela é, já tem o código baseado na NFPA, nós estamos comendo mosca mesmo, certo? Mas beleza, vamos lá. Eu vou deixar aberto também, hoje é bem livre. Então, eu não preparei uma coisa bem técnica, né? Hoje é mais pra gente conversar, pra gente interagir mesmo. Vocês têm assuntos que vocês gostariam que eu falasse também, né? Hoje é o dia, hoje é o dia bem livre pra gente poder conversar aí e tentar entrar mais na profundidade da área de combate a incêndios, certo? Tem alguma dúvida aí? Você fala, Márcio, boa noite, André. Boa noite. Ô, Márcio, que nem você tava falando agora da NFPA, né? Da NFPA. Mas tem muitas normas internas nossas aqui do estado de São Paulo que seguem normas internacionais. Tanto que no próprio ABCB você pode escrever algumas normas internacionais e colocar no nosso ABCB. Só que tem que traduzir pra língua portuguesa, não é isso? É, eu falo assim, tem... A gente não usa nem taxa de calor liberada. Entendeu? Acho que toda aula que eu falo, eu tô falando isso, certo? Então, a gente usa carga de incêndio. O risco do prédio é baseado em carga de incêndio, certo? Até o coronel Oliveira, quando falou da live, na live ele falava da NFPA 550. A NFPA 550 é o conceitos, árvore de conceitos das proteções na área de combate a incêndio. Então, ele conseguiu ali fazer tipo as proteções pelos conceitos de toda pesquisa que tá no auge no mundo. Entendeu? Então, ele ainda não conseguiu colocar 100% da NFPA, certo? E nem tem como, porque cada assunto é uma NFPA. Cerca de 800 NFPAs, eu não lembro bem. Mas, é bem mais profundo do que só uma pessoa pra fazer, certo? Uma pessoa no Pará. Então, ele tem mestrado com a Deise Duarte, com a doutora Deise. Então, por isso ele conseguiu. Mas, uma andorinha só não faz verão, né? Então, é precisa, né? Ele tá empenhado pra fazer essa internalização pro Brasil. E agora nós temos aí uma reunião que tá saindo, que tanto o Danilo quanto ele estão participando. e nós podemos ajudá-los a munir eles de informação, de armas pra conseguir um voto favorável a isso. Então, a missão seria o quê? Eu até fiz um vídeo, né? Sábado a gente abriu um momentum de live. E é o... Quem participou... Eu até deixei gravado, joguei aí pra vocês verem. E quatro tarefinhas simples, entendeu? E eu até falei lá na hora. Se cinco estados votarem favoráveis, se cinco estados decidirem copiar um código do outro, é muito difícil os outros não copiar. Entendeu? Então, o que falta mesmo é essa maturidade dos coronéis, dos comandantes, das pessoas que têm o poder, né? Que têm o cajado. E eu volto a falar o que o Danilo falou na live, né? Que nós estamos fazendo a nossa parte. Nós estamos fazendo a nossa parte. Se a gente não acreditar, não vai ter outra pessoa pra acreditar. Nós que estamos sendo conscientizados nesse nível e nós que temos, né? Conseguimos enxergar que o Brasil precisa e pode fazer a diferença na área de combate a incêndios. Certo? Então, nós temos aí essa oportunidade de fazer história. Certo? Beleza? Beleza, beleza. Mas é, hoje é bem aberto, tá? Gente, eu separei alguns assuntos aqui pra conversar, mas eu vou sentir o feeling aqui de que a gente pode conversar e conversar mesmo, né? Uma conversa mais interativa. A área de combate a incêndios, muita coisa hoje é bom senso. Certo? É bom senso e o bom senso é... Às vezes o código não tem esse bom senso e a gente precisa ter o bom senso. Certo? É, porque se for pra analisar, cara, se for pra botar na conta do lápis, no caso pra você fazer um simples AVCB, é simples. Eu vou falar simples assim que tá no nosso ramo, no nosso meio. Mas dependendo de uma edificação, acaba sendo uma coisa muito cara, muito cara. Não é uma coisa barata, não. Agora, aquela renovação, aquele que já tá em dia, que vem todo ano fazendo suas obrigações, aquele sim, sabe mais em conta. Você pega um galpão hoje aqui, você vai colocar um migrante, um alarme, um sensor de fumaça, você vai gastar aí 30, 40, 20 mil, né? Um galpão que talvez o cara não tenha nem esse faturamento mensal. Isso daí não é nada. Esse é o problema, o nosso problema. Nós não investimos, não investimos, entendeu? E sempre barganhamos com isso, tá entendendo? Então, nós, na área de incêndio, a comercial é de nós mesmos, entendeu? Essa mentalidade. Hoje, as maiores empresas do Brasil, elas nem pensam em fazer projeto de bombeiro, entendeu? Então, se ele participar de uma concorrência, normalmente são sistemas de supressão, sistema com certificação, o LFM, uma ideia muito protegida, né? São empresas que têm muita proteção de ideia. Então, por exemplo, eles são empresas internacionais que fazem um acordo com essa empresa brasileira e ela detém toda a linha de produtos dessa empresa, entendeu? Não são engenheiros, que são donos dessas empresas, geralmente são administradores, certo? E se você... Se ele estiver concorrendo a uma concorrência com o item, aprovação de projeto no Corpo de Bombeiros, pronto, ele sai fora, entendeu? Mas isso é, olha só, a mentalidade exagerada também que ele tem quanto ao valor que ele vale, certo? E isso é um... Tem um gap entre as duas situações. Não tem uma empresa que geralmente ela faz os dois, entendeu? Então, eu sou uma empresa que eu faço as duas coisas. Eu olho para esse nível maior, mas eu também olho para esse nível menor. Então, é... E a gente consegue ganhar muitos clientes porque a gente faz os dois. Tanto eu atendo empresas que ela precisa de um cuidado muito maior e eu também consigo conectar com as coisas de bombeiro, com aprovação, com coisas simples, tá? E olha só, olha só. Então, o cara que ele instala um alarme com certificação LFM, ele não sabe, muitas vezes, coisas básicas de saídas de emergência, entendeu? Olha só. E aqui entra a situação, né? Nessa empresa agora que a gente está, não posso falar o nome, mas ela é um hospital e eles estavam com uma norma de 1990, 1990, aprovado. Então, eles conseguiram perceber que tem que fazer uma melhoria e nessa melhoria eles fizeram um processo de licitação, que é muito difícil ainda, porque o cara fazer um processo de licitação é coisas que realmente tem que fazer, entendeu? Então, ele está num processo aprovado. Para que ele vai fazer isso? Então, realmente, é uma empresa totalmente diferente do Brasil, entendeu? Então, o que a gente fez? Eu vou falar para vocês aqui. A primeira coisa que a gente foi atrás foi do plano de emergência deles. O plano de emergência, eles tinham um plano de emergência. E o plano de emergência... Deixa eu tirar aqui. O Rodrigo está com a mão levantada faz 10 horas aí. Fala, Rodrigo. Quem é? É o Homem de Fogo? Eu ou é o outro? É o Rodrigo Guimarães. Não, é eu. Não, o que... Ah, nem vi. Agora que eu vi que ela está com a mão. Está com a mão levantada aí, rapaz. Espera aí. Espera aí que eu vou tirar lá. Eu não tinha nem reparado. Tá, então abaixa aí. Espera aí, espera aí. Como é que abaixa aqui? Abaixou, abaixou. Beleza. Valeu. Tá. Então, é... Existia um plano de emergência. Plano de emergência... De seis anos atrás. Tá? Seis anos atrás. E sempre tem uma alteração no layout da empresa. Entendeu? Então, o plano de emergência é o que... A estratégia que o cara tem que fazer. Há um hospital aí de... Torno de 20 mil metros quadrados. Um hospital de reabilitação. Reabilitação. Faz cirurgias de coluna, cirurgia de cérebro, cirurgia... Coisas assim. Entendeu? Bem... Bem difícil. Como que o cara vai sair desse prédio? Então, são situações assim que... Por isso, talvez, eles viram que não estavam protegidos e foram atrás de especialistas. Então, a gente pegou a primeira coisa. Plano de emergência. Eu não faço plano de emergência de tudo. Eu vou precisar do plano de emergência das proteções de incêndio. Com saída de emergência, iluminação de emergência. Então, a saída de emergência é um dos principais itens. A gente fala que é o primeiro item dessa missão. Certo? Então, a primeira coisa são vidas. O resto é patrimônio. Então, o patrimônio da edificação, ele tem várias limitações para o cara sair. O cara está numa maca. Certo? Essa maca aí. Duas pessoas para tirar uma maca. Aí já começa. Certo? Então, nós temos uma série de situações que precisam ser planejadas e treinadas para que aconteça a proteção. Certo? Não. Sem contar que ele está numa maca, está ligado a um aparelho, no quinto andar. O elevador não pode utilizar. A escada é estreita. Tem N situações, né? Exatamente. Quem vai atuar, quem vai puxar a maca, quem vai desligar o aparelho. Exatamente. Então, olha só, pessoal. Esse é o mercado que 90% das empresas estão. Certo? 90%. E aí, essa empresa me procurou. Eles fazem parte dos 10%. Por isso que eu falei assim, o assunto da live. 90% das pessoas, das empresas hoje não estão protegidas. E o que acontece? A gente pega, faz o AVCB, entrega para o cara. O que acontece? Ele vai guardar, vai ficar com o dono da empresa. Nunca ninguém vai ser envolvido nisso. O que acontece daqui a um ano vem se extintor, daqui a um ano vem se abrigado, daqui a um ano vem se abrigado, daqui a um ano vem se o plano de emergência. Ele nunca mais, só vai se lembrar dele daqui a três anos ou cinco anos. Exatamente, exatamente. Então, nós temos esse mercado, entendeu? E nós temos também, deixa eu ver aqui. Márcio, você acha que está protegido só com AVCB? Ele acha que está protegido só com AVCB. Exatamente, exatamente. Aqui entra o discurso de vocês, pessoal. Entendeu? Porque 90% das empresas no Brasil estão assim. Certo? E aí... Como é? Pode falar. Vou te dar uma noção que eu tenho, pelo menos, do que eu via até alguns anos atrás. Então, assim, eu não era o cara mais favorável à área de segurança dentro da empresa. Porque eram os caras que pegavam no pé, eram os caras que vinham com proteção. Ah, você tem que se arrumar, você tem que fazer a proteção. E depois, com o passar do tempo, claro que a gente vai vendo, vai procurando, vai vendo com os outros olhos. Principalmente quando a gente começa a visualizar essa parte aqui e ver como vocês explanam, como a gente procura ver, que nós, como você falou, somos os braços de Deus na Terra. Você fala assim, ah, vou proteger vidas. E aí você fala assim, poxa, a vida realmente é mais importante do que qualquer outra coisa. E, assim, dentro de indústria, pelo menos o que eu vejo, o que eu via, é a grande dificuldade da área de segurança, que quem é, geralmente, quem é o responsável pelas partes de ABCD, pelas certificações sobre os extintores, ah, porque ele vai vencer. Não é que o cara, ele só se preocupa daqui a um ano, daqui a três, cinco anos, no vencimento da renovação de um laudo dele. O grande problema é que, que nem você mesmo disse, a maioria são os administradores. E os administradores estão preocupados em quê? Em números, números positivos. E toda vez que a gente se depara com a área, principalmente com a área de segurança, é um número que, imediatamente, ele não é positivo. Ele pode ser positivo a longo prazo, mas, de imediato, ele é um número negativo. Então, é um número que vai subtrair, vai tirar dinheiro, vai tirar dinheiro. E o negócio está lá para quê? Para se investir, para ganhar dinheiro. Então, quando a gente tem pessoas aí que entendem que a vida está acima de qualquer coisa, acho que aí começa a entrar, aí entra nesses 10%, né? E aí, uma pergunta minha, para você que é mais catedrático ou mais estudado, vamos dizer assim, né? Sobre o assunto, é, e aí, como que nós vamos, qual uma ideia para a gente começar também a mudar e expor essa diferença para esses 90%? Porque, senão, a gente vai estar muito aqui também. Ah, vamos atrás dos AVCBs, vamos atrás dos pequenos. Uma hora ou outra, alguém vai pegar um grande, né? E aí, a gente vai recorrer a vocês. Mas, e aí, né? Como fazer, por exemplo, uma visão, vamos... Eu entendi. Uma prática como é assim, né? Eu entendi. O que vamos fazer para fazer essa diferença, né? Exatamente. Ó, hoje já está acontecendo uma mudança, pessoal, certo? E a mudança está no nível de norma. Então, as normas aí, a norma de São Paulo, ela está fazendo uma nova mentalidade que é tirando corresponsabilidade, certo? Então, é norma do Rio, eles estão com uma situação de que o bombeiro não vai mais nem fazer vistoria, tá? Aí, ele vai pegar uma foto do cara e vai validar, beleza? Pegou fogo lá. A culpa é de quem? Entendeu? Então, o nosso... E são situações que normalmente acontecem já nos outros projetos, certo? Projeto elétrico, projeto estrutural. Tem alguém fiscalizando? Tem alguém cobrando? E essa cobrança, de certa forma, limita, tem limitado a área, entendeu? Os próprios oficiais que são responsáveis para fazer evolução do negócio são os caras que dificultam, entendeu? Então, está tendo essa mudança de mentalidade na norma já, na norma, tá? E o normal é isso mesmo, é a gente conscientizar. Essa é a palavra. Então, eu, como é que eu trabalho hoje? Eu não atendo todas as empresas. Eu atendo empresas que são acima da média. Então, como que eu faço isso? Eu estava conversando outro dia com um aluno, ele estava com uma necessidade de alarme sem fio, né? E aí, ele... E esse é o detalhe, ó. Então, nós mesmos começamos de atender um nível de cliente, tá? Então, esse cliente é o quê? Eu vou... Aí o cara já... Não, eu não quero. Entendeu? Eu quero o quê? Minha boca e acabou. Então, não dá. Entendeu? Não dá. Até ele pegar as suas forradas pela vida, aí vai acontecer alguma coisa. Mas, tipo assim, ele estava com uma situação... Ó, a empresa, ela não quer pagar dois mil reais no alarme, num prédio de dez pavimentos. Não lembro direito se era isso, mas... Um prédio de vários pavimentos. Aí ele... Não, dois mil reais ela não queria. Aí o alarme sem fio é mais barato. Não, pô. Não é mais barato, não. Entendeu? Então, o que eu falei para ele? Ó, primeira coisa. Você tem que fazer um trabalho de validação de cliente. Então, não adianta eu chegar e querer conscientizar. Eu só vou até um nível. Eu tento, vamos dizer assim, eu faço três tentativas. Então, valida a primeira, não foi a segunda, a terceira. Então, esse cliente não é validado. Então, a gente vai atrás de outros. E a gente... Ó, o número de orçamentos... Eu tenho meta de orçamento para bater. Então, eu, por exemplo, vamos fazer 100 mil. Eu tenho que fazer orçamento de três vezes mais para bater 100 mil. Então, eu tenho que fazer orçamento de 300 mil para me bater a minha meta de fechar um terço de propósito. Entendeu? Então, é uma certa matemática. Não funciona 100% assim. Mas é uma situação para até vocês não perderem tempo. Tem clientes que merecem. Entendeu? Mas depende de você vai querer pagar para trabalhar. Certo? E é isso que é o negócio. Todas as áreas são assim, pessoal. Às vezes, a gente vem com aquele jargão. Ah, o mercado é prostituído da área de combate a incêndios. Não existe isso. Todas as áreas têm profissionais que cobram barato, que fazem o serviço minha boca. Entendeu? E tem também profissionais que vão pagar mais um pouco para ter uma segurança. Certo? Pode falar aí. Alguém que tomou aí, parece? Queria falar? Quanto a isso, que nem você acabou de falar, profissionais que pagam, que outros que não pagam. Assim, que nem eu falo, eu comecei a trabalhar por uma necessidade de escolas no município onde eu estou. E uma das escolas, ela teve lá para fazer um AVCB, o dela é um PTS, né? Teoricamente é simples, teoricamente. Só que ela teve três reprovas, né? A empresa que estava fazendo para ela, uma empresa do centro, da capital, vamos assim, né? Que havia um pouquinho saída aqui da capital, São Paulo, né? E aí, assim, ela teve lá uma situação, eu falei, olha, eu não sei, eu posso te dizer, não vou falar que eu vou aprovar com 100%, mas pela situação que você está passando, né? A gente vai procurar argumentações para passar para o bombeiro que vai aprovar. Aí ela falou, nossa, eu não sabia que você fazia esse tipo de trabalho. Realmente eu não fazia, até um ano atrás, né? Um ano passado, um ano para cá eu comecei a fazer também. E é que nem você disse, é natural. Eu fiz uma pesquisa aqui na minha casa para buscar trabalho nessa área. Posso dizer que, como você disse, 30% dos condomínios residenciais, prédios, independente da quantidade de andares, vamos dizer assim, mas prédios, né? E só 30% tem AVCB, né? O restante não tem, está tudo, né? Não sei como que foi validado isso. Fala, eu lembrei de um negócio aqui, essa semana, né? Eu liguei para um cliente, só para você ver, entendeu? E eu falei assim com ele. Eu liguei, consegui o número dele, liguei para um cliente. Eu ligo para um cliente, sabe só? E aí, na realidade, eu estava fazendo prospecção. Prospecção, como eu falei, né? Para eu bater 300, para bater 100, tem que fazer 300. E aí eu liguei para ele, eu já joguei a bomba na mão dele. Olha, você sabia que você está numa enrascada, entendeu? Você sabia que você está numa enrascada na área de combate a incêndios? E aí eu comecei a falar, né? Eu tenho o meu discurso, e aí eu... Se você tem aí 50 pessoas, entra todo dia 50 pessoas na tua edificação. Essas 50 pessoas, se acontecer um incêndio, estão seguras? Você vai conseguir tirar as 50 pessoas? As 50 pessoas, você vai conseguir conferir elas lá fora, entendeu? Então, ele titubeou, né? E aí ele... Vamos marcar uma hora, vamos marcar uma hora, entendeu? Então, o que é a segunda coisa que eu quero falar para vocês? Existe uma falta imensa de informação da área. Olha, técnicos de segurança não têm informação. Donos de edificação, pior ainda. Então, nós estamos munidos de informação, certo? Para mostrar isso para o cliente. Então, a gente precisa ter informação, tá? Certo? Pode concluir aí que eu te cortei. Vai, Tomás. Não, eu concluí. Pode continuar. Eu também acredito em tudo... Pelo que você está falando, para mim, realmente é como se fosse uma Bíblia, vamos dizer assim, né? Eu acredito que está certo isso mesmo, né? É. Eu já trabalho, vamos dizer, 20 anos na área. Desde 15 anos aí eu estou, assim, em empresa de extintores. Eu comecei com 9 anos aí e meu pai me botando lá para ir para a loja. A gente chamava loja. Vamos para a loja, entendeu? E aí, todas as áreas da loja eu passei, né? Raspando extintor, enchendo extintor com pó químico, entendeu? E depois eu fui para a área comercial. Então, a gente tem, já tem uma experiência do que falar, do que o cara, quando ele vem, né? Todo com indireta. Isso aí nunca vai acontecer. Isso aí nunca vai acontecer, né? E, tipo, o cara, é o cara da elétrica ali, que ele, isso é só besteira, isso nunca vai acontecer. Entendeu? Mas a gente também vai se armando mais para... Tem um líder do marketing digital, ele fala assim, a gente precisa assassinar a objeção. Então, é ir na veia mesmo, entendeu? O cara, né, olhar, ele abaixa a cabeça mesmo, entendeu? Então, é, eu tenho aprendido isso, entendeu? De me armar com os argumentos que mostram a verdade, certo? E aí entra mais essa inspiração. Nós somos os braços de Deus na Terra hoje, no Brasil, entendeu? No caso de quê? Então, você viu aí, no Rio de Janeiro, dez jovens talentos morreram, certo? Então, é assim, gente. Todos os dias aí, não sei quem foi que falou, Danilo, né? Não lembro o número, mas o número alto de mortes por incêndio. E não é registrado, né? Então, é isso. A gente precisa entender essa essência. Olhar, tá entendendo? Na turma 5.0, a gente fazia, a gente fez, né? Todo dia tinha uma pessoa que fazia uma análise de um incêndio. Então, é justamente isso, pessoal. Entender a missão que é nossa. Porque quando eu chego na frente de qualquer pessoa, eu consigo passar essa verdade. E é verdade, não é uma coisa que eu quero maquiar, entendeu? Que eu quero vender. Não, entendeu? A consequência disso é que eu vendo. Então, eu tenho que acreditar nisso. E é a verdade, entendeu? Certo? Então, não sei se vocês têm alguém que já teve algum sinistro na área de combate a incêndios. Certo? E é simplesmente isso. Se você conhecer, conversa com alguém que já passou por uma situação dessa. Entendeu? Nós temos uma infinidade de exemplos hoje no Brasil. E esse cara aí que você conversar é a pessoa que vai te dar todos os argumentos para proteger mais pessoas e convencer outras pessoas que precisam disso daí. Então, a... Márcio, boa noite. Boa noite, Valdo. Desculpe, desculpa aí. O que o Divãozinho estava falando... Conversa é conversa mesmo. Desculpa, eu cheguei um pouco atrasado hoje, mas o assunto está muito bom. O que o Divãozinho está falando, eu concordo 100%. Por quê? O pessoal não se preocupa muito com engastar com segurança. E com muita coisa também. Você pega banco. O banco gera o quê? Lucro. Isso aí para banco é prejuízo, entre aspas, né? Para quem não conhece o assunto. Mas vamos pegar o... Eu gosto de pegar lições aprendidas. Vamos pegar o caso do André. Nosso amigo André Homem de Fogo. Ele está aqui nos ouvindo. André, boa noite. Ele deu um caso muito legal. Não sei se foi em Santos. Ele foi fazer a visita num cliente. E o cliente falou, ah, não preciso de nada disso. Acho que, se não me engano, dois, três dias depois, a semana seguinte, pegou fogo em todo o patrimônio lá da pessoa. Acabou matando gente, se não me engano. Mas aí, sabe o que está acontecendo? Tem que acontecer que nem a época do Jânio Quadros. Eu sei que eu quero lembrar um pouquinho. Quando ele falava que era proibido você estacionar em cima da calçada. Meter uma multa, assim, exorbitante, exagerada mesmo, para a pessoa se tocar. Ninguém nunca mais fez isso. Colocar carro em cima de calçada. Você não vê gente se convertendo à esquerda. Não tem mais isso aqui em São Paulo. O pessoal aprendeu na época que a multa era alta. Então, eu acho que o bombeiro, ele tem que impor uma multa alta também. Independente da edificação. Eu sei que, às vezes, a pessoa não pode pagar. Mas, sei lá, dar um jeito de se adequar. Senão, não vai sair disso mesmo. Vai ficar assim. E pior ainda os grandes, que pensam pior ainda. Não querem gastar dinheiro. A gente vê. Ah, patrimônio, eu tenho seguro. Não sei nem como é que conseguem seguro, às vezes, sem AVCB. É a parte do governo, né? Essa parte faz parte do governo e também a gente está participando do Código Nacional para jogar ideias que possam fechar isso daí, entendeu? Então, multa, realmente. Então, olha só. Bem interessante para a gente poder jogar lá para eles também. Vamos escrever isso, né? Reforçar a questão da multa. Uma quinta tarefa, então, para a gente. Escrever, né? Tentar deixar descrito isso daí de uma forma legal, a questão da multa. Certo? Principalmente para os grandes. Principalmente para os grandes, sim. É, mas eu acho que em questão da multa, você vai pegar aí um grande que está meio ruim das pernas e se dá uma multa, o cara não paga, vai ficar virando dívida ativa. Mas, a partir do momento, tipo assim, até errado, amigão. Vamos fechar hoje. Fecha, vaca tudo, sai todo mundo. Acho que o chicote está lá diferente. Porque multa, quantas empresas grandes aí não tem dívida ativa, não entrou na justiça para ir empurrando para frente, entre N situações, né? Agora, se o bombeiro for lá, com algum órgão da prefeitura, um órgão competente, e fala, ó, está sem, fecha. Fecha aquela padaria, fecha aquele comércio, fecha aquela indústria, fecha aquela empresa, fecha, sai todo mundo, acabou. Para que vocês não vão correr atrás o mais rápido possível. E uma situação sem data, não é tipo assim, ó, tem 30 dias para regularizar. Não, fecha agora. Pronto. A hora que fechar o primeiro assim, todo mundo vai correr atrás. Aquilo que você contou é isso mesmo, né, André? Tá. Olha só. Não sei que coincidência foi essa. Mas está aqui, ó. Estava aberto até a questão... Isso aqui é uma norma do Maranhão. Tá? Então, vamos ver bem aqui, ó. Artigo 24. Quando o imóvel ou estabelecimento possuir o certificado, ele tem o AVCB, e for aprovada sua instalação também, e for verificado que a sua instalação encontra-se incompleta ou em mau estado. Então, ele será multado, tá? E intimado a cumprir. 30 dias. Não, mas aí nesse caso, ele já tem o AVCB, porém a brigada dele está vencida. O extintor está vencido. Ele tem alguma coisa irregular. Ele tem o AVCB. Não, é... Acaba ficando irregular por falta de um equipamento em dia. Ele tem o AVCB, entendeu? Mas venceu algum equipamento. Tem alguma coisa errada no prédio. Exatamente. E aquele que não tem? Aí tem um outro artigo aqui. Não tem nem o AVCB, aí é mais rigor. Mas aí no final, ó, ele é interditado. Entendeu? Tá? Então, tem uma prorrogação para 15 dias, 30, mais 15, 45. E aí ele é interditado. Entendeu? A norma do Maranhão, 1993, né? Agora deixa eu falar uma coisa aqui. O cara, o fiscal foi lá. Ele simplesmente notificou. Entendeu? Ele tem... O prédio tem AVCB. Então, o bombeiro não foi uma vistoria prévia, agendada. Foi uma vistoria... Saiu de última hora. E aí ele jogou, né? Podia jogar a multa logo. Entendeu? E ele tem lei para isso. Ele não jogou a multa. Já tem mais de seis meses que a empresa está dessa forma. Entendeu? Aí olha só o que aconteceu. Uma coisa legal. Vou falar para vocês. Então, a empresa, né? Ela entende que o bombeiro não vai cumprir nem a notificação que ele deu de 30 dias. Então, ele notificou para a empresa cumprir o prazo de 30 dias. Não deu multa nem nada. Só entregou aquela guia e foi embora. Em seis meses, eu conversando com a empresa. Olha, eu acho prudente nós fazermos um ofício pedindo um prazo, explicando o que nós estamos fazendo. Reformulando o projeto e depois vamos precisar fazer a execução do projeto. Quando eu faço o projeto, eu tento envolver cerca de 10 pessoas do prédio. Entendeu? Então, imagina eu fazendo reunião com 10 pessoas aqui, igual vocês aqui. E a gente usa relatório. Outra coisa importante para vocês, pessoal, relatório. Esse relatório aí que vai fazer a qualidade do negócio de vocês. Com relatório, eu aprovo o projeto mais fácil. Eu trabalho em equipe. E eu faço padrões que eu tenho que seguir. Então, a gente deixou o modelo de relatório. O Claudio estava me falando que quase ninguém segue o relatório. Então, vou puxar as orelhas aí, né? Relatório, tá? E o cliente participa também do relatório. E quando ele participa, ele consegue passar isso para os envolvidos. Então, normalmente eu trabalho dessa forma. Então, conversando com 10 pessoas lá. Essas 10 pessoas, né? Eles votando. Não, não acho prudente fazer isso. Porque na hora que a gente fizer, a gente vai lembrar o bombeiro que ele notificou a gente aí que ele vai vir e vai, né? Dessa forma. Tá bom. Então, vamos seguir bem aqui. Mostrei, né? Olha só que o bombeiro já está em cima de vocês. Bem aqui, ó. Então, vocês já passaram 6 meses. Tem 45 dias. Ele poderia ter interditado o prédio, o hospital. E o que mais? Falei assim para eles. Aí eles falaram, né? O responsável, o CEO do prédio, não estava na reunião. E eles falaram. E o CEO já decidiu que não vai fazer dessa forma. Aí eu falei, tá bom. Informa o CEO que se tiver um incêndio aqui, primeira coisa que vai acontecer. Vão falar que não tinha uma notificação. mais de 6 meses, estava irregular e a culpa é dele. Entendeu? Parecido com a Boate Kids. É que são duas coisas. Escola e hospital, o pessoal acha que pode tudo, né? Acha que ninguém tem as costas largas para interditar uma escola e interditar um hospital. Não, aí eu trabalhei com outra coisa. Trabalhei com a mancha do nome do cara. Tá entendendo? Então, o nome manchado dói mais do que outra coisa. Outra coisa que move o cliente. Entendeu? E não só o cliente bombeiro também, tá? Bombeiro também. Depois que eu entrei na internet, que eu tenho esse poder de discurso na internet, eu não tive quase nenhum problema de projeto reprovado. Outra coisa também que eu falo para quem é mais chegado, né? Outra arma, porque eu já fiz denúncia de cerca de 30 empresas e o cara, na outra semana, né? Tipo assim, eu passei um ano sendo lesado, sendo lesado. E depois de todo um rigor, né? Um planejamento de uma denúncia. A gente fez aí, pegamos os textos protocolados que devem ser usados na denúncia. Tipo, solicito que o oficial seja transferido, visto que ele tem acesso às provas. Solicito que tenha sigilo nas informações, visto que pode haver perseguição da nossa pessoa. E aí, uma semana depois da denúncia, o cara está sabendo e me liga. Entendeu? Mas, se a gente está sabendo da denúncia aqui, a gente quer conversar contigo. Entendeu? Então, depois que eu entrei na internet, os caras já pensam duas vezes antes de reprovar um projeto. Porque, sabe, na hora que o cara inventa, às vezes, um motivo de reprovação, pessoal. O cara, às vezes, tem um mercado que ele ganha com aquilo. E já é o... Ele se vicia. Ele faz a primeira vez, a segunda, ele se vicia à corrupção. E aí, a corporação também tem aqueles apadrinhados. Um protege o outro. É Brasil. Mas nós temos que fazer a nossa parte. E sem contar também que, a partir do momento que o bombeiro foi lá e deu um prazo para ele regularizar de 30, 15, 45 dias, se o próprio bombeiro não voltar nesse caso determinado e acontecer alguma coisa lá, ele responde também pelo fato de ele não ter voltado lá, não ter tomado as medidas cabíveis, né? É. É, mas vai sobrar para todo mundo aí. Entendeu? Então, o que eu estou passando para vocês, pessoal? Para vocês, tem um pessoal falando aqui, né? Então, Carlos Zanolin. O Brasil existe muitas leis boas, porém, como sempre, não há fiscalização. Beleza. No caso do Flamengo também, muitas leis saem caras. Então, são situações que nós precisamos estar munidos de informação. Então, a área de incêndio ainda é assim. Quem tem informação é o rei, certo? E por isso também o pessoal não estuda muito. Então, como tem essa situação, a qualidade do serviço normalmente é muito baixa. Tem muito isso. Então, a gente pega um cliente, quando a gente pega um cliente, normalmente a gente nem participa de novo de licitação. Porque o cliente viu o trabalho tão bem feito, ele não pensa nem duas vezes em chamar a gente de novo. Certo? Então, é só bom senso você melhorar, ver o que realmente um incêndio pode provocar, tá? E melhorar o serviço que você já faz. É um caminho que vocês estão... Nós temos aí hoje 300 pessoas. Então, tem no grupo do AVCB com o Firemaster, 300 profissionais. E nós, hoje, somos a maior rede de profissionais na área de combate a incêndios nessa qualidade. Então, nós temos aqui uma missão de vida para melhorar isso no Brasil. Então, estamos participando do Código Nacional. Isso é só o começo, pessoal. Só o começo. Nós temos sonhos maiores e vocês são as pessoas e os braços dessa missão. Certo? Marcio... Fala. Pode concluir aí ou eu volto? Aqui a minha mãozinha saiu dali. Eu tenho só uma... Fala, pode falar. Fala. Quer falar? Fala aí. A gente está tocando aí na questão de fiscalização, de edificações que não tem... Que não estão totalmente irregulares. Eu até abri o código de bombeiro aqui do nosso estado, 43, 35. Lá cita essas questões de valores. De 10 enfermes até 50 mil enfermes. Dependendo... Tem vários itens ali para ser visto, né? E aí eu me recordo que aqui na minha cidade, eu tenho apenas um bombeiro que faz a vistoria em mais quatro cidades em volta. Ele é um só para fazer tudo. Ele só trabalha na par da manhã. Entendeu? Então fica bem ocioso isso daí. Não tem fiscalização. Não tem quem fiscaliza. Uhum. Sim. Não, eu... Eu brinco aqui com os meus amigos dos Estados Unidos, falando das histórias do Brasil. Entendeu? O negócio é atrasado. Mas a gente não pode, né? Tem a bênção e tem a penitência. Entendeu? Isso faz todas as oportunidades para você fazer tudo na área. Entendeu? E isso é relevante. Certo? Então, o cara que faz o engenheiro eletricista. Ele tem milhares de pessoas que ele tem que vencer para ser o melhor. Na área de incêndio, não. Entendeu? Então, olha só como você pode ser relevante um agente de transformação da sociedade. E coisas simples de ideia. Entendeu? Então, o que eu quero fazer hoje aqui é uma mentalidade nova na cabeça de vocês, de infinitas possibilidades que vocês podem fazer. Entendeu? É isso. Quando nós temos uma situação muito atrasada, qualquer coisa que você faz, você é o desbravador. Entendeu? E você colhe com isso, você é marcado, você é lembrado. Então, você foi o primeiro cara que fez isso. Então, tem muitos alunos aí que foi o primeiro cara que fez isso. Entendeu? Então, é assim. Então, a gente não pode depender do governo. Entendeu? Tipo, ah, são situações que eu não posso... Tipo, ah, eu votei lá no Lula. Ou não votei no Lula. Votei no... O cara que ia tomar o poder, ele pode acabar com o Brasil. Eu não posso viver em relação a isso. Isso tem que fazer, né, ultrapassar essa situação, entendeu? Então, isso é o que a gente pode fazer. E, tipo assim, tem uma situação. Quando a gente começa a reclamar, nós nos tornamos vítima. E vítima não age. Vítima só é empurrado. Entendeu? Então, nós somos agentes de transformação. E isso quer dizer o que é... Vem uma situação, eu sei enrodar e resolver e botar a bola para frente. Então, é isso que vocês têm muito mais potencial do que eu para fazer isso. Outro dia eu estava falando. Eu sou de Paraua Pébos, pessoal. Paraua Pébos é o interior do interior do Pará. Só tem índio. Entendeu? Só tem índio. Vamos dizer assim. Então, não tem nada. Não tem nada na cidade. Onde eu morei e onde eu aprendi isso. Só aprendi num lugar que não tinha nem universidade. Entendeu? Então, eu... Hoje eu sou considerado do quarto engenheiro, dos maiores engenheiros de combate a incêndio do Brasil. Entendeu? Eu imagino vocês que têm muito mais facilidades e possibilidades para exercerem a transformação. Entendeu? Então, a gente está... E eu creio em Deus. Entendeu? Eu sou evangélico. Eu sou filho de pastor. Então, a gente tem... Vê muitas coincidências. Na realidade, não existe coincidência. Existe jesuicidência. Deus está no controle. Deus pode nos usar. Foi o discurso que eu comecei. Nós somos o braço de Deus. E se você vê, todas as lives anteriores foi conscientização, conscientização. Então, a gente teve aí o Oliveira. Depois tivemos o Marcos. Falando de... Não, cara. Tu não vai parar isso daqui. Tu não vai interditar esse prédio. Interdita para te ver. Entendeu? Então, aí depois vem o Danilo falando do Código Nacional. Então, lives assim que a gente tem, realmente é um milagre. Entendeu? Na minha visão, é milagre. Não é... Para a gente trazer um profissional desse, pessoal, é quase que impossível. Então, nós estamos nesse meio aí. Está entendendo? E a gente precisa acordar. Porque... Ah, tem muitos profissionais. Nós temos 300 aqui. 300, mas os 300, tipo, também meio sem direção, sem... E a gente falando, falando, alertando. Vamos, vamos, vamos. E essa é a oportunidade. Entendeu? Esse é o momento. Essa é a hora. A gente vai... Eu comecei a falar esse discurso. Nos números que a gente levantava no Brasil, existiam 500 profissionais. 500. Em torno de 500. Projetistas de combate a incêndios. Entendeu? Então, com um anúncio que a gente jogou no Facebook, hoje eu tenho mais de... Mais de 35 mil pessoas que baixaram o e-book da gente. Entendeu? Vamos aprovar um projeto de combate a incêndios. 35 mil pessoas pensaram em fazer o projeto de combate a incêndios. Entendeu? Então, nós fizemos um estalo na cabeça de muitos profissionais. E vão vir muitos outros. Então, quem começar está na frente. Quem começou primeiro está na frente. E sempre vai ser assim. Então, é o mercado é assim. Cada vez mais vai vir novas pessoas. Às vezes algum vai ser melhor que a gente. Mas a gente tem que caminhar. Continuar. Certo? Vocês estão aqui para isso. nós estamos tentando dar o máximo de tudo que a gente pode. Entendeu? Para preparar vocês para evitar essas tragédias. Certo? Vamos lá. Alguém quer falar? Ô, Marcos, eu ia fazer uma pergunta. Pode ir. Fala teu nome aí. Aqui está escrito Galaxy J. GCL. Fala. GCL. GCL. Fala, GCL. Bom, Marcos. Eu queria fazer uma pergunta a seguinte. Qual que é a melhor forma de oferecer o serviço de consultoria? Principalmente para a parte interna. Eu percebi essa necessidade. Acho que foi semana passada. Tinha um caso de uma igreja. Eu também sou evangelho. Presto essa consultoria lá para a igreja. O que aconteceu? A central fez uma ampliação. E são dois pavimentos. O segundo pavimento já existia. E fez uma ampliação desse segundo pavimento. Salas de reunião. Para o pastorado e tudo mais. E fizeram lá um projeto. Com 670 pessoas. Nesse segundo pavimento. O bombeiro foi lá na vistoria. E falou assim que... Que não suportava. As saídas de emergência estavam muito pequenas. Me chamaram. Eu fui lá conferir e tudo mais. E falei. Realmente, as saídas de emergência estão muito pequenas aqui. E falou assim. Tem como fazer um layout fixo. Diminui. Tinha que diminuir 90 centros. Para poder passar naquela saída. E mesmo assim. A administração da igreja não quis. Preferia quebrar uma parede lá. Para manter os 90 centros. Que era a necessidade dele. Ter as pessoas lá. Aí eu fiquei pensando comigo. Se tivéssemos analisado o projeto de arquitetura. Como estava sendo feito. Teria evitado esse problema. Se esse cara fosse um pouquinho mais vaga do que o necessário lá. Teria sido evitado. É como oferecer essa consultoria. Principalmente para os arquitetos. Não entendi muito não. Eu vou tentar falar aqui. E depois. Eu completo. Se eu não responder. Consultoria. Essa palavra já é linda para mim. Entendeu? Consultoria. São serviços de maiores custos no mundo. Então é até complicado. Muitas pessoas. A maioria da pergunta que eu recebo é. Quanto eu cobro aqui, Márcio? Entendeu? É onde eu visto saia. Não sei. Entendeu? Olha. Depende. Entendeu? Eu sei quanto eu vou cobrar. Certo? Mas eu não sei o nível de empresa que a pessoa tem. O nível de estudo que ela já passou. E onde que ele quer chegar. Essa é a principal pergunta. Onde ele quer chegar. Então eu vou mostrar. Eu sou administrador. Sou administrador. Tenho formação de administração. E tem muitos cursos de administração de marketing. Já investi muito. Quase um milhão de reais. Só em treinamento e equipe. E coisa de marketing. Certo? E o... Olha só. Um caso. Hoje é Builderall. Builderall é um provedor de serviços. De internet. Vamos dizer assim. Marketing. Eles fizeram um ano. Dando 100% do lucro dele. Para crescer. O que eles fizeram? Eles cadastraram afiliados. Cada afiliado que indicava ele. Ganhava todo o valor que ele vendia. Por exemplo. O custo da inscrição é 300. No serviço da Builderall. 300 reais. Cada pessoa que indicava. Ganhava 300 reais. Entendeu? Ele fez isso durante um ano. Hoje é uma das maiores do Brasil. Porque ele fez isso. Certo? Então... É situação de marketing. Entendeu? Situação de mercado. De administração. Então... Eu geralmente falo. Vocês... Mais do que a técnica. Vocês tem que ser bons de vendas. Certo? Muito mais. Porque... Não adianta nada eu saber fazer tudo. E eu não ter nenhum cliente. Tá? Ainda jogo aí pra vocês. De dois em dois faz uma parceria. O cara ganha cliente. O outro faz o trabalho. Entendeu? O crescimento vai ser grande. Certo? E aí do... Da... Da questão de vendas é muito importante. Voltando pra outra pergunta. Na igreja o cara não queria fazer a proteção. Certo? Entra a questão de código. Às vezes ele tá protegido. Às vezes tá aprovado o AVCB dele. Mas ele... Entra no cálculo de objetivo da norma. Entendeu? Então... Objetivo da norma de saída de emergência. Então, na última sala, no último lugar, ele tem que ter um minuto pra sair. Certo? Então, se ele não tem um minuto, ele não tá atendendo a norma ou o objetivo da norma. E aí ele também não está protegido. Certo? Então, entra em tudo que a gente tá falando. Mas... Tem que ter o argumento pra ele entender. Né? É numa igreja, né? Tá. Vambora lá. Numa igreja. Ele é provavelmente um pastor, um padre. E esse padre, ele tá responsável ali pra ajudar os fiéis a terem uma vida melhor. Correto? Então, esse é o argumento. Se uma pessoa morrer, o cara faliu com toda a missão dele. Entendeu? Se uma pessoa se prejudicar no lugar que é pra ser salva... Né? Então, são argumentos assim que a gente tem que entender a cabeça do cara ali, né? Quem é o cara? Quem é o cara? Como que eu vou falar com ele? Nos conteúdos de negócio que a gente faz, sempre eu trabalho com o que o cara... Eu já sei o que o cara vai me falar. Entendeu? Então, eu já tenho a resposta pronta. Eu já vou planejado com o que eu vou conversar com ele. Certo? E eu tenho que acreditar. Entra nessa situação de eu... Eu tenho que acreditar na missão que eu tô fazendo. Você fala em acreditar. Sabe como que eu tô conseguindo ganhar muitos clientes aqui em Santos? Hã? Tô começando a... Fala de novo aí. Tá cortando. Sabe como que eu tô conseguindo ganhar muitos clientes aqui em Santos? Como? Eu tô começando a postar videozinhos no Facebook, Instagram, YouTube... Ensinando alguma coisa sobre o VCB. Fiz uma chamadinha. Quer aprender o VCB? Vem falar comigo do fogo, não sei o que. Meu... O pessoal começa a ligar, perguntar, mandar mensagem e tudo mais. Eu vou ensinando até um certo ponto. Passou desse ponto? Amigão, pra mim fazer custa tanto. Tá bom, eu vou aí fazer uma visitinha. Meu... O negócio tá girando, cara. Girando, girando, girando. Agora, essa é a questão. Você tá mostrando pra pessoa que você tem um conhecimento. Né? Pra você poder fazer, executar. O projeto dele, o serviço dele. Aí, quando ele precisar, realmente, ele vai falar com quem? Ele vai falar com um cara que ele acha que é o pica das galáxias ali, né? Um cara que manja tudo. E quem que vai vir na cabeça dele? Aquele gordinho, chato pra caramba, que tá matando as curiosidades dele, informações. Tá respondendo tudo pra ele. Então, essa também, como você falou, do marketing digital aí, do marketing que se faz. Não adianta eu fazer uma fotinha bonitinha, lançar no Facebook e, ah, eu vou te receber. Então, isso aí todo mundo faz. Agora, você começar a passar alguns videozinhos de 10, 15, 20, 30 segundos. Ah, isso, isso, isso. Ah, isso funciona assim, isso funciona assim. O pessoal já começa, quando começa a vir na tua cabeça, já começa, já lembra o homem do fogo. Acabou, é ele que tá fazendo. Ah, eu escutei ele falar, ele falou isso, ele falou aquilo. Então, sempre você, quanto mais conhecimento você mostrar, no geral, não pra aquele cliente específico, no geral, mais você vai ser lembrado. Exatamente. Então, hoje a gente, e ó, dá pra fazer muita coisa. É isso que eu tô falando. Eu tento sempre, que eu posso, despertar esse lado de mercado. É difícil pra engenheiros, pra pessoal técnico, né, arquiteto, etc. Então, é muito difícil, porque normalmente o cara é o cara que estudou muito. Então, o cara que estudou muito, ele é... Não é tão de comunicação, entendeu? Então, eu, eu sou, né, um trabalho, muito trabalho pra enxergar, conseguir fazer alguma coisa na internet, vamos dizer assim. E eu, eu era muito tímido, entendeu? Muito tímido mesmo de... Mas foi, né, fazendo, começando, fazendo, começando, fazendo. Então, hoje eu tenho mais tranquilidade. E há o interior também que você precisa entender, né, que é, às vezes, a nossa mente se preocupa com os outros e os outros, né, é uma coisa simples que a nossa mente liga e trava. Então, é, e é um entendimento interior que eu preciso entender, né, que eu preciso agradar a Deus em vez de agradar o outro, né, entre aspas. Não desrespeitar ninguém, mas ser quem eu sou, que Deus fez, entendeu? Então, é, entender essa missão, é, entra nessa questão de acreditar, né? E o marketing é assim, pessoal. Eu, eu tô repetindo muita coisa que eu falei outro dia. No caso, a gente, é, você vai estudar, entendeu? Hoje, tem, tem o pessoal usando muita cópia aqui nos Estados Unidos assim, que você vai estudar nos Estados Unidos cinco anos, você vai pagar em cerca de duzentos mil dólares, tá? E cinco anos, cinco anos, quatro anos, né, nas melhores universidades do mundo. O cara do marketing, com um mês de estudo no marketing, né, se ele passar um mês só estudando no marketing. Então, a gente estudou o quê? É um dia, é diário, é uma academia ou universidade, é, tipo, o dia todo. Então, se você pegar e estudar 30 dias de marketing, entendeu? Bota tua mulher lá pra, meu amor, você vai pagar a conta esse mês, entendeu? Vou estudar 30 dias de marketing, você é capaz de ganhar um milhão de dólares, entendeu? Então, é, não tem comparação, pessoal, né? Então, nós, eu que sou formado em administração, tenho muito conhecimento de quatro anos estudando, né? Então, o marketing hoje, ele tá bem evoluído no ponto de o cara, é, num mês, botar no chinelo quatro anos de marketing, de administração. Certo? Então, despertar mesmo pra isso. Então, a pergunta do Gêneson aqui, ó. Passo por isso aqui com o capitão, e, rapaz, não falo o nome do cara, no estado. Esse senhor tem uma má vontade de fazer análise de projeto, objetiva, e acaba travando a aprovação desse processo pra tentar pegar essa demanda, tá? Joga na internet, pô. Entendeu? Joga na internet. É assim que eu tenho feito e é onde eles têm medo, tá? Na corporação eles têm os padrinhos lá, então é, é verdade, certo? Então, ele começa a tomar benção, né? Dúvidas, considerações, pessoal? Queria encerrar falando uma outra coisa. Essa semana, aconteceu duas coisas bem, né, que mexeram comigo. Uma foi minha irmã, ela, no Brasil, ela dormiu com a panela ligada e, cinco horas da manhã, acordou com a casa cheia de fumaça, certo? Então, foi um grande livramento, né? A gente sabe que, aí, vamos dizer aí, sete horas pegando fogo numa panela, cinco horas da manhã que ela foi perceber que só a fumaça, né, o monóxido de carbono mata em um minuto. Entendeu? E aí, o flash over, numa condição de flash over, no máximo cinco minutos dá pra fazer um flash over, entendeu? Então, é, foi uma coisa, assim, que mexeu muito com a gente, tá? Olha só a situação, pessoal. Nós temos família, temos nossa vida, a vida dos nossos filhos e, até com a gente, isso pode acontecer, né? Em casa de ferreiro, espelho de pau, né? Então, às vezes, um detectorzinho de fumaça, tá? Eu tenho um ali, ó. Dá pra ver? Não sei se dá pra ver. Hum... Dá pra ver? Tá atrás do ventilador, né? Então, é... Esse dispositivo aí pode salvar vidas do patrimônio, ainda mais quando a pessoa tá dormindo, certo? E foi uma coisa que a gente agradeceu muito, certo? E realçamos essa missão, entendeu? Nessa mesma semana, aqui uma cafeteira, certo? Essa aí eu até tirei foto aqui, vou mostrar pra vocês. Eu tenho que baixar aqui rapidinho o web, o WhatsApp web. Só um minuto. Então, a cafeteira começou a pegar fogo, viu? E com o detector de fumaça, não alertou, tá? E aí, a Ana Lúcia passou, minha esposa passou na cozinha. Ela falou, mas tá pegando fogo aqui, ó. Não acredito. Aí a gente... Aí a gente... Eu fui lá, né? Aí tirei rapidinho. Levei... Levei pro banheiro e joguei água. É, o extintorzinho tá lá na sala. Caramba, tá carregando. Ah, beleza. Cadê, cadê, cadê? Achei. Olha só onde tava o detector. Tá mais pro canto aqui, ó. Certo? Vocês tão vendo? Tá? Vou botar outra foto pra ver. Ó, a cafeteira bem aqui. Certo? Tá? E o detector tava bem pra... Ó, bem aqui o detector. E esse detector não tá no meio. O meio é aqui, ó. Tá? Eu tô tirando a foto do canto. Então, a foto ficou meio descentralizada, parece. Perdeu um pouquinho o quadrado dela. Mas ele tá bem aqui, ó. E eu tava tirando foto bem daqui, ó. Tá? Mas tá bem aqui no canto. Então, uma situação pra você ver. Tá? Então, pode ser que o... Se eu tivesse bem aqui, né? E aí já uma dica também. Eu aprendi. E eu já sabia disso, mas eu... Eu poderia ter pego esse detector, colocado mais pra cá, perto de materiais que normalmente deixam... Podem pegar fogo, né? Então, botaria em cima logo, ó. Entendeu? Materiais elétricos. Ó. Então, tem uma panela elétrica. Equipamentos elétricos aqui, ó. Tá? Aí bem daqui que saiu a fumaça e tal. Casa de ferreiro, né? Espeto de pau. Então, é, pessoal. Mas é assim, entendeu? É assim que acontece uma tragédia. Quanto menos a gente espera. Quanto menos a gente espera. Tá? E nós precisamos ter essa essência de estar conscientizando e a gente está conscientizado. Então, realmente eu acordei para muitas outras coisas. E tipo assim, vamos dizer, acontece em baixa frequência. Se acontece em baixa frequência, normalmente a gente relaxa um pouquinho. Entendeu? Mas nós temos muitos números. Então, eu preciso trabalhar com sistemática para isso não acontecer. E tipo, ah, eu encontro pessoas sem consciência, eu vou ter essas armas que eu já me armei para poder falar com eles. Entendeu? Entendeu? Então, é, fazer a listinha. Outro dia eu até joguei no grupo. Vamos fazer uma lista de objeções? Quais as objeções que vocês têm? Eu sou da pessoa que eu sou muito ocupado. Então, eu quero fazer muita coisa, mas na realidade eu não consigo fazer muita coisa. Então, por isso que eu tento até jogar no grupo, para envolver vocês e a gente conseguir fazer mais. Certo? Então, é, a gente tem, ó, podemos fazer análise de incêndio. E tipo, como tem muitas pessoas, tipo, cada um faz um dia, 300 pessoas. Então, tem quase um ano que você vai precisar fazer uma vez. Então, é, é tentar envolver mais o grupo, tentar envolver, honrar, zelar pelo que a gente tem e melhorar. Então, é, eu tenho ficado muito feliz por estar nesse grupo, por fazer esse trabalho. Sou muito feliz e eu tenho, realmente, gratidão. Gratidão por isso. Então, é isso. Penso para, tudo isso para também passar para vocês. Certo, pessoal? Então, eu queria encerrar com essa reflexão aí. E a gente também, né, continuar, continuar nessa carreira. Certo? Com missão de vida mesmo. Beleza? Então, vamos encerrar aqui. Um abraço, pessoal. Beleza? Boa noite aí. Boa noite a todos, hein? Pessoal, um abraço a todos aí. Parabéns, Márcio, mais uma vez. A equipe aí foi sensacional aí. Vamos juntos. Vocês que são os caras, entendeu? Qualquer coisinha, só... Se quiserem fazer uma VCB, só se chamam o Homem do Fogo. Falou, galera. Vou encerrar aqui. Obrigado. Parabéns, Márcio. Parabéns, Márcio, mais uma vez. Vou encerrar aqui. Obrigado.